Isso dá um sentido de noiva tão elegante, mas a noiva vai ficar muito bonita, parecendo com espantagem. E o noivo vai parecer com o Judas da Semana Santa. E quando a noiva entrar na igreja, o padre corre a São Prato. Socorro que chegou o Marçalumbo. Isso é coisa boa. Eita rapaz, estamos hoje na feira de rua de Agrestina, Pernambuco, com essa alegria aqui. Pra mim e pra você que está aí do outro lado nos assistindo, pessoal. Mais uma programação a partir de agora. É desse jeito, já começamos com alegria e vamos continuar com alegria, alegrando seu dia, sua noite, até sua madrugada. Acompanha aí que a feira de Agrestina tem coisa boa, barata e bonita. É desse jeito, já começamos aqui, onde tem, pai, o carro que vem nos panos, que vem direto de São Paulo, importado. A feira de agrestina é aprovada, acompanha aí que a gente vai mostrar um pouco. Olha aí, gente. Olha aí. Pense numa coisa boa, Marcio. Tem retalho de pano a partir de quanto? Retalho de pano a partir de dois reais, hein? Dois reais. Para fazer short, para fazer bermuda, pano para fazer saia para as mulheres, blusa. Pano para fazer um bocadão de coisa. E principalmente, pano para fazer o vestido da noiva. E é, rapaz. Vai ficar uma noiva muito linda. Parecendo um espantalho. E o noivo, parecendo com o juda da Semana Santa, né? Aí não vai ter casamento. E quando a noiva está na igreja, o padre corre assombrado. E dizendo, socorro que chegou o Marçalombro. Por que Marçalombro? Marçalombro é uma alma daquele que já foi embora, né? Morreu bem morrido e está bem mortado. Feito as palavras de Tiringa. Eita, rapaz. Olha aí, gente. Estamos aqui com essa alegria diretamente de Agrestina, Pernambuco. O homem está vendendo aqui retaio. Nossa, que faturinha. E a mulherada está escolhendo aqui, viu? Eita, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês esses artesanatos aqui, gente. Que são muito bonitos. Olha aí que lindo, pessoal. Isso é Nordeste, gente. Fica ligadinho conosco que nós vamos mostrar as misturas nordestinas, tá certo? Muita coisa interessante que você vai ver aqui na nossa programação de hoje. Tá certo, gente? Tudo bom? Tudo bom? O louro de São José da Coroa Grande está aqui em Agrestina, olha aí. Prazer, seu louro. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Olha aí, seu louro, diretamente de São José da Coroa Grande. Gente, vamos aqui dando continuidade à nossa programação. Olha o camarão, olha. Tem camarão aqui, rapaz. Está de quanto o camarão? De 60 reais. 5 reais essa porção aqui. E o quilo por 20. E esse peixe, que peixe é? Pescada branca. Está quanto o quilo? 18. 18. Bagre. 18 também? E piaba? 15 reais. 15 reais a piaba aqui, gente. Olha aí, aqui. Essa parte daqui, pessoal, é a feira do peixe. Vamos dando... Continuidade aqui, ó. Beleza, Samuel. Erivan, o que você está vendo? Erivan. É. Eu estou bem. Estou bem, ele vim agora. Você está por trabalho, você está por família. Eu estava bem agora, estou melhor aí. Obrigado. Beleza, Erivan. Olha, 2 reais. Como é que é 1 real, Samuel? 2 reais. É. A cabeçona de alho, a pequena. Preço ciclo, que é um florim, viu? 50 centavos. 50 centavos. Fuminho, colorau, açafrão. Preço bom. A partir de quanto? 1 real? É 1 real. Eita, gengibre. Gengibre. Cebola. Isso. Ó. Preço bom, viu? Cebola está quanto? Está 2 reais, o mole. 2 reais. Olha que banco bonito aqui, ó. Obrigado. Desenrolar. Aí é desenrolar. São Moé, lá do... Trabalha no Açaí, mandou um abraço do Açaí para São Moé, suas amigas e o pai e a mãe. E foi ele é de onde? Ele é de São Joaquim do Monte. São Joaquim do Monte. Ele trabalha lá no Açaí, mandou um abraço e bom trabalho. Um abraço carinhoso. Quem sabe qualquer dia desse ano a gente vai falar para o Açaí. Trabalha no Cássio. Pode ir lá. Pode ir. Valeu. Vamos ver aquele pessoal no meu abraço. Obrigado pelo abraço. Pai, a gente agradecemos agora a cada um que acompanha a gente. Isso. E pai, é importante lembrar para os inscritos que a gente está sempre tentando fazer o melhor para os inscritos, né? E graças a Deus conseguimos mais um requerimento para melhorar a qualidade do vídeo para os inscritos. E agora vocês vão ver mais realistas. Isso. Vocês estão comprovando. Estamos só esperando, pessoal, um cabo para nós começar a usar o microfone também. O microfone labela, tá certo, gente? Estamos sem microfone. Só estamos com o aparelho que é um novo requerimento aqui para você, tá bom? Olha a feira do peixe. E aqui eu estou sabendo que tem produto sem agrotóxico. Totalmente natural. Que maravilha, rapaz. Como é o seu nome? Edson. Edson. Olha, gente. Isso aqui é muito importante mostrar. Isso aqui é saudável. Coisa saudável. Coisa boa. A gente tem que mostrar. O coentão está quanto? Coentão só por reais. Dois reais. Olha, um molhão de coentão desse por dois reais. Isso aqui. O alface é um real. Um real o alface. Aqui eu conheço folha de cenoura também. Folha de cenoura? Isso. Isso aí para que a folha de cenoura? A folha de cenoura você utiliza como se fosse o coentão. Ele é picado na salada, no arroz, para você refogar, estilo coentão. Ela fica ainda mais apurada do que a própria cenoura. Legal, rapaz. Vocês são novatos aqui, né? A gente colocava de frente da igreja. Mas hoje a gente ficou transferido para cá. Aí a gente está colocando toda semana aqui. Está melhor aqui, não está? A gente tem que ficar de cima. Está melhor. Que legal. E quem quiser couve e folha? Ovo é dois reais o moe. Dois reais. Tem ovo de codorna. Cinquenta unidades a doze reais. Ovo de codorna. Isso. Olha, está com a banda de bandejinha. É doze reais, cinquenta unidades. Doze reais, cinquenta? Isso. Cinquenta unidades. Unidade. Tem pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro. Quanto está a pimenta de cheiro? A um real e cinquenta. Olha. A um real e cinquenta. Chega aqui e procura. Está certo. Gisele ou Edson? Gisele e Edson. Horta e Império Verde. Horta? Império Verde. Império Verde. Obrigado. Está divulgado aí o seu trabalho. Obrigado. Gente, e aqui? Tem peixe. Tem peixe com força aqui na feira, viu? Olha. Eita, seu Zé está dando aquela tratadinha. Não conhece por tratar, né? Mas verdadeiramente é limpar o peixe. Não é isso? Dá quanto quilo? É R$10,00. R$10,00 aqui, ó. E a traíra? A traíra é R$12,00. R$12,00. É, Furry Tour, né? Isso, rapaz. Eita, como é o nome do senhor? É Antônio João da Silva. Seu Antônio João da Silva. Como é o nome do canal do senhor? É o canal Roça Nordeste Livre. Roça Nordeste Livre. Livre. Vivo. Vivo. Bacana, um prazer, viu? Vai mandar um alô. Prazer aí para essa galera aí, ó. No canal do nosso amigo aqui, Antônio. Do canal Roça Nordeste Livre. Vai dar? Aí, galera. Vamos ajudar o amigo aí também. Cuida, menino. Bom trabalho para o senhor, tá bom? E ali, pessoal? Ali tem mais coisas. Deixa eu dar um giro devagarzinho. Para você aproveitar o detalhe aqui dessa feira. O pessoal vai passando aqui. Ó. E você vai aproveitando todo o detalhe, gente. E aqui tem um camarão aqui bonito. Dá quanto camarão, jovem? Cinco a bacia. Cinco. Cinco reais a bacia do camarão. E tá cheiroso, viu? Ó que camarão bonito. E o quilo? Dezissete. Dezessete reais. Quem quiser camarão. O quê? Seu nome? É, Manuel. Manuel. Chama o Manuel na feira de Agrestina. Valeu, Manuel. E aí, Samuel? Interessante aqui a feira do peixe, né? Os peixinhos tudo fresquinhos. Olha, gente. Para o cara comprar um peixinho aqui. Para fazer aquele moio de peixe compostuzinho. Compostuzinho? É bom demais. Não presta não, rapaz. Não presta não, rapaz. Olha o pescador. Faz pirão lá na dentro do Rio, rapaz. Você também é pescador. Olha, pega uma panela na beira d'água lá, rapaz. Eu achei isso. Eu tenho água na boca. Careca, rapaz. É para deixar com água na boca, rapaz. Olha o pescador folgado, meu pai. Hã? Calça com pita. Não, isso tudo... Tudo... Olha, é porque... Como é que o pescador vai pegar o peixe daquele jeito? É porque nós estávamos viajando, rapaz. Como é que nós vamos viajar de short? Viajando... Não, você estava numa pescada, ele não foi viajar ali. Eita, rapaz. Se você vai de sapato, o povo reclama. Se vai descalço, o povo reclama. Só tem aquela mesmo. E aí? E agora? Aí já é. Tem gente, Samuel. E aqui tem o pessoal de Buiano feijão, gente. Tem a favoreia de réis. Hoje está de quanto quilo? 15. 15 reais. E esse é o feijão rosinha? 15. Está de quanto? 15 também. 15 também. Xirimu? 3 reais. 3 reais o quilo do Xirimu é abóbora, rapaz. Em outro lugar se chama abóbora. Mas não é nem tudo. É Xirimu mesmo. É não. É desse jeito, rapaz. Olha, o pessoal chegou aqui para comprar feijão. Olha aí a feira. Vamos passar no açougue. Ver quanto está o preço da carne. Eu sei o que você gosta, pessoal. Vim para uma feira e não mostrar as carnes. Não fizemos nada, né? E aqui, gente. Aqui. Agora é Lula na cabeça. Agora é Lula. Tem uma pessoa que é bem animada. Olha ela aqui, ó. É eu, é. É aqui. É a filha da Graxina. Eita, você é arretada mesmo, né? Estou alegre mesmo. Estou alegre mesmo. Para aquele pai abençoou e Lula ganhou. E foi? Para aquele Lula metendo as coisas. Eita, rapaz. Deixa a política para lá e vamos falar de coisa boa, rapaz. É coisa boa e foi para baixar as coisas. Olha, está de quanto aqui? Dois reais a tomate. Dois reais o tomate, cebola, batatinha, cenoura, pepino. É quanto? Um real. Um real. E o patrão é o José? É o José. É o José. Está por aqui. Tudo bem, José? Eita, o José está feliz da vida. Está feliz de amor. Ah, rapaz. Saúde. Por que ele está muito feliz desse jeito? Ele está feliz porque está saindo da mercadoria dele, né? Graças a Deus. Aí sim, viu? Saúde. Importante, né? Importante. Saúde. Saúde. Vamos olhar agora o preço das carnes? É, o preço das carnes. Vamos lá agora. Vamos entrar aqui no açougue, gente. E aí, Samuel? Cuida. Olha, pessoal. Aqui é o mercado das carnes, né? Onde tem de tudo aqui, pessoal. Mocotó, tripa de boi, coração de boi, língua de boi. O que você quiser, aqui tem, ó. Ó. Ó o buchinho como está bonito hoje aqui, ó. Eita, rapaz. E aí, beleza? Tudo bem? Bom dia. Ó. Esse aqui é o bucho do boi. Está quanto? 20 e misturado é 16. Esse aqui é a tripa de porco, né? 20 e porco. Está quanto? 15. 15 reais. Olha aqui, ó. Tome tripa. Mocotó. Esse aqui é de? 20. 20 e 15. Passarinha. 17. Bofe escaldado é 13. Bofe escaldado é 13. Língua de boi. E bucheta é 15. 15. E o bofe? Bofe control é 10. 10 reais, gente. Então, olha aqui o pessoal comprando, rapaz, para comer com cuscuz. Isso aqui é bom para comer com cuscuzinha, Samuel. Tu falou que um peixinho com cuscuz é bom, hein? Ixi, aí é a melhor coisa. E aqui é que é bom. O seu Zé está por aqui, com a carninha de porco, gente. O sarapatel. Oi, mãe. O sarapatel está quanto? 15. 15. 15. Pezinho de porco. Para fazer aquela panelada diferenciada. É 5 reais? 5 reais. E? 17. Ó, 17 aqui, ó. 17 mesmo. Aqui em cima é 17. Olha o pé muito bonito aqui, ó. Aqui é 12. E aqui é a cabeça tratada, né? É. 12 o quilo. 12 reais. Hum. Olha aí, gente, como é aqui, ó. Sarapatel. Chega aqui e chama seu... É, vem do porco. Seu José do porco. Eita, acaba. Alegre. Obrigado, seu José. E aqui, pessoal, tem máscara. Olha o poitinho. Tem tripa aqui, ó. Na moda, não é? Olha. Está quanto aí a tripa? 16 misturado. 16 misturado. Esse aqui é o... Passarinha. Olha o poitinho. A passarinha. Passarinha, o baço. Olha o poitinho. O baço do boi. Quanto? Então, o poitinho. 17 o quilo. 17 o quilo. Fígado. Fígado. 20 reais. Esse é o fígadozinho fresquinho. Já leva fatiado. Já sem aquele... Um pouquinho. Sem a pé, né? E o coração? O coração. 16 o quilo. Chegar aqui e procurar o amigo. Danilo. Danilo. Aceita fixe e tudo. Olha aí. Esse Danilo é atualizado. Valeu, Danilo. Tem um pouquinho. Chega, menino. Vem. Aqui, olha o pessoal comprando. Né? Feliz da vida. O pessoal nordestino tá feliz, rapaz. Felicidade, ó. E tem mais tripa. Tripa do boi. Aqui é o dono. E aqui tem um chambarinho do patrão forte. Cortado na hora o ursinho, ó. Aí você não tem trabalho pra jogar na panela, hein? Bom demais. Vamos que vamos, pessoal. Opa. Aqui, Mariana, a carne é muito boa e barata. É boa, barata, comprovar. Vamos, é barata. Pode comprar. Vou botar pra nós ficar fãs. Fazer essa forró. Eita, a senhora é feliz da vida. Como é o seu nome? Maria José da Silva. Dona Maria José da Silva. A viúvia é da hora. Eu gosto de forró. E é, rapaz. Mas a senhora quer casar? Deus me liga. Só namorar. Diz que aqui no caso é canaro, né? Poxa, não é? De esquerda. A pessoa só tá bom demais. Já quando a hora que quer, vai pra onde quer. E nem chulé no pé. Eita! Obrigado pela participação, tá bom? É feliz, rapaz. Feliz da vida, tá vendo? Cuida, rapaz. Se nós mostrarmos a carne, vamos perguntar o preço. Qual é o preço? É 25 reais. 25 reais. E o Xambarinho? É 20. 20 reais o quê? Eita, rapaz. A amiga aí é alegre, né, rapaz? Meu amigo Van de Carmo. Tudo bom, amigo? E aí, tudo bem? E a fraldinha tá quanto hoje? 25 aqui. 20 aqui. 25 aqui. E a fraldinha? 30 reais. 30 reais. Xambarinho. 30 reais. É o que o Samuel quer conversar com vocês. E aqui tem mais um patrão forte aqui. Bom dia. Ó, bom dia. Tudo beleza? Tá quanto hoje a carne? Ó, e só tem agora a paletinha aqui. 27 reais. Paletinha com 27 reais. E aqui a roletinha, 20 reais. Olha a roletinha do Xambarinho. Xambarinho, 20 reais. 20 reais. Olha, chegar aqui no início, do lado de Van de Carmo. Com o amigo Naldo. Com o amigo Naldo. Com o amigo Naldo. Com o Tarimba 13. Com o Tarimba 13. Obrigado, Naldo. Prazer. Prazer imenso. Samuel quer conversar com vocês, gente. E o que é que ele quer conversar com vocês? E aqui tem o meu amigo. Tudo bom? Tudo bem. Maravilha. E hoje o senhor tem o quê de bom de Inguaria Nordestina? Tem o Lindo, tem o Opotó, tem o Flute, tem o Flute, tem o Flute, tem o Flute, tem o Flute. Tem o Flute, tem o Flute, tem o Flute. Tem o Carmo Mota. De tudo de bom, mas tem. De tudo de bom. De tudo de bom, o gado de Inguia tem. Uma coisa boa. Vamos começar por aqui. Carne morta. É, carne morta, 22. 22. Bofe. 12. 12. Tripa de boi. 16. 16 junto com o bucho, né? 22. E o fígadozinho fresquinho, fresquinho. 22. Língua de boi. Língua de boi é 15. 15 pontos. Chama nosso amigo. Língua de boi. O senhor que é ele? José Luiz. Estou aqui para atender. Chega para cá com o seu José Luiz. Chega para cá. Vai lhe atender com o maior carinho. Maior delicadeira do ministro. Maravilha, seu José. Obrigado, viu? E você também. Um bom trabalho. E aqui, pessoal. Ó, tem mais carne por aqui. Ai, tem picanha por ali, viu? Tem picanha? Vai lá perguntar o preço. Só vem na feira que o outro sabe. Sabe quanta picanha é boa? Não é? Como tá com as outras? Picanha é 50 reais. 50 reais o quilo. Olha aí, ó. Que coisa boa. Qual o tipo de carne que o senhor tem? Picanha tem filé. Filé tá quanto? 45. 45. Patinho, 35. Patinho, 35 quilos. Paulista, 35. Lombo Paulista. Lombo Paulista. 35 quilos. Chega aqui procurar o amigo. Lula. Lula. Quem quiser. Picanha. Lombo Paulista. Patinho. Chama. Lula. Lula. Obrigado, Lula. Eita, rapaz. E aqui, olha a faca, menininho. Tudo bom, né? Rapaz, e hoje você tá feliz. Que felicidade é essa, rapaz? Coisa boa, né? Isso é o ouro do Nordestino. Lula de volta à presença. Feira boa. Primeira semana da agria tá aqui, olha só. Alequina. Isso é o ouro do Nordestino que tá feliz, né? Verdade. Coisa boa. E dependendo das situações que passam, o Nordestino tem que tá feliz. E a linguiçinha caseira? Vem que a linguiçinha caseira aí, sim, né? A quanto quilo? 25 reais. Essa é de? Porco. Porco. 25. E a carne suína aqui? 17 reais. 17 o quilo, gente. Pra fazer aquele churrasquinho no final de semana agora, hein? É bom. Só melhorar agora. Vamos dar uma chupalhada pro pessoal? Ei, tem lula lá. Cuida, Jesus. E aqui tome carne, viu? Carne tem com força, viu? Tudo bom, né? Tudo beleza. Aí o que tem pra falar, os inscritos vão ficar... Ih, é, rapaz. Olha com tanta carne de porco, tolcinho de porco isso aqui. Eita, bem assadinho, com cuscoi, com macaxeira, com batata. Não tem aparelho, não, menino. É bom demais. É bom com tudo, né, seu Zé? Olha, seu Zé dando um cortezinho aqui, ó. Hum... É pra cortar o osso, aí ele corta com a... Com a serra, gente. Aí ele vai com a faca, pra cortar o macio do pernil, ó. Tá quanto o pernil? 17. Olha aí, é extra. Olha, quem quiser carne de pernil, procura. Lula aqui. Lula? É. Mais um Lula aqui, gente. Sim. Obrigado. Pessoal, tu perguntou, Samuel? Sim. Tu quer conversar com o pessoal? É. E eu quero falar algo interessante. O pessoal tá feliz aqui, né? E tão alegre. Esperamos que essa felicidade dure, né? É. É? Porque tem um ditado que diz. Alegria de pobre dura tudo. Ô, Samuel, e eu tô observando aqui que o clima tá bem gostoso. Ó, o céu tá bem nevoado. Tá que nem chover no Nordeste, viu? Tá, que sábado, se não caia uma chuvinha por aqui. É. E aí, tu quer conversar o quê? Pode falar mesmo. Pô, diz, meu filho. Eu quero dar uma bronca no sul. Uma bronca em mim, rapaz? É. Não tem jeito. A bronca que eu quero dar é por quê? Ó, eu não sei nem como dizer isso. O senhor é um pai exemplar. Vai eu comer pastado vez quanto. E eu também gosto, né? Eu quero agradecer por tudo que o senhor faz por mim. É tipo uma declaração, meu pessoal. E como eu falei ali no começo do vídeo, pai, um novo requerimento. Antes, pra gravar com outro celular, né? É isso, pai. E eu quero muito agradecer pro pai por eu ter ganhado outro celular. É, ganhei outro celular. Agora vai ser mais abraço. Um processador mais ligeiro, né, pai? Aí os abraços vão sair mais ligeiros. Aí é aí. Interessante que esse era o aparelho, mostra aí o aparelho que nós gravava às feiras. E hoje nós estamos com o novo aparelho, né? Pra melhor atender cada um inscrito aqui, que você merece o melhor. Tanto em áudio, tanto em imagem e tanto em conteúdo que nós mostramos. E temos essa responsabilidade de levar esse tipo de conteúdo e o respeito para cada um que nos assiste. Desse jeito. Sempre tentando melhorar o máximo pra você. E essa era a branca que eu queria dar, pai. Obrigado por ser esse pai que é da minha vida. Não chore não, menino, que ele quer chorar aqui. Eita, Samuel ganhou um celular novo, gente. E vocês ganharam também. Olha a melancia, tá bonita. Olha, rapaz. Quanto tá, rapatinha? Cinco reais. Cinco reais. O que do tomate? O tomate tá de dois. Dois? Giló. Cinco por dois. Tem quiabo também. Rapaz, o... Quiabo é vinte por dois. Vinte por dois. O pessoal aqui gosta muito de quiabo, né? E abobrinha? A abobrinha tá de dois. De dois. Três por cinco. É muito bom pra quê, você falando? Pros os ossos. Pros os ossos, né? É, ouvi falar. Realmente, fortalece bem os ossos. E a berigela? A berigela tá de dois reais. Três é cinco. Dois, três é cinco. Pimentão? Pimentão tá de um real. Um real o pimentão aqui. Olha aí, seu Lula tá por aqui, viu? Vamos aí, viu? Eita, menino. Batatinha? A batatinha tá de cinco. Cinco quilos. Chuchu? Chuchu tá de um real. Um real a unidade. Cenoura? Cenoura tá de cinco. Cinco o quilo. Isso. Tomate? Tomate tá de três, essa daí. Três, essa daqui, gente. Essa daqui tá muito bonita, essa tomate. Quem quiser comprar verdura. Só é procurar a Vera da Verdura. Vera da Verdura de frente do açougue aqui de Agrestina. Obrigado, Vera. Eita, rapaz. Obrigado. Samuel. E seu Lula tá por aqui, né, seu Lula? Olha ele aí, ó. Seu Lula é desenrolado, rapaz. Vendendo cebola, tomate. Chegou o cliente aí. E aqui, pessoal. Tem abraço, né, Samuel? Vamos lá, os abraços. Bora lá, que eu já mando um abraço coletivo pra todos nós assistindo. E também, eu, que apareceu aqui na feira hoje, foi nosso amigo Gilson, da carne de sol. Isso. A gente mandou um abraço pra ele. um cava com a melhor carne de sol da cidade de Catende. Você, ó aí, procure Gilson, que você não vai se arrepender. Todo tipo de carne de sol tem lá com ele, lá em Catende. Chegou em Catende? Procure o Gilson da carne de sol forte e certeza. E achou a felicidade da sua vida, viu? E bora lá pros abraços, né, pai? Mandamos um abraço já pra Joaquim Manuel. Eles mandam um abraço pra mim e pra minha esposa Lu aqui no Guarujá. Nossa amiga Marilene Conceição, lá de São Lourenço da Mata. Irene Gonçalves. Eles mandam um abraço pra mim, Irene Gonçalves e Agenor Gonçalves em Cruz das Almas, na Bahia. Um abraço também pro nosso amigo Júnior de Jubi. Eles... Samuel, manda um abraço pra Júnior e Osana. Eles... É, Júnior e Osana... É... Agora eu me confundi, rapaz. É Júnior de Jubi e a sua esposa Osana, seu filho Riquelmo e Miguel e todos de Jubi, Pernambuco. Desse jeito, né? É bom demais, Júnior. Cuida. Melquisedeque Pereira. Ou é pra ele? Eles mandam um abraço pra mim e pra Delzinha de Muritiba, na Bahia. João Ribeiro de Araújo, eles mandam um abraço pra mim. Sou de Sergipe. Maria Fortunato. Xavier, manda um abraço pra mim que eu sou de Jubi. Essa ela pediu pro seu mandato. Como é? Nossa amiga Maria Fortunato, manda um abraço pra ela. Um abraço pra você, Maria Fortunato de Jubi. Desse jeito. Willardes Vaz. Eles... Sempre acompanha o seu canal. Manda um abraço pra Willardes e lá de Santa Bárbara do Oeste em São Paulo. Antônio Bacela. Ele disse, manda um abraço pra mim e pra minha irmã Fernanda e Tony e seu lado de Salvador na Bahia. Vanderlei Costa manda um abraço pra mim pra minha ex-sogra Dona Branca meu ex-sogro Eita rapaz até pra ex-sogra ex-sogra rapaz E o senhor vai se surpreender com o que vem na frente. E também manda um abraço pra minha ex-esposa só faltou dizer também a ex-filha mas ele pediu ele pediu pra mandar um abraço também pra filha dele Yasmin um abraço pra nosso amigo Vanderlei Costa e pra todos os seus ex-sogros a ser ex-esposa Eita isso é que é amor viu é praticamente uma declaração de amor rapaz E nosso amigo José Cícero Ferreira ele pegou e colocou É muito amor pelos ex José Roberto Alves Cunha Ele disse manda um abraço aqui pra José Roberto Ineiva lá de da cidade de Macaé no Rio de Janeiro Iracy Ferreira manda um abraço pra mim que estou aqui no Ceará assistindo vocês e gosto muito dos vídeos de vocês sou Iracy e um abraço e só um abraço um beijão um abraço um beijo e o cheiro no cara do Suzano Isso mesmo e queremos mandar um abraço pra todos os membros e pra todos os colaboradores que ele sabe quem são eles Desse jeito e pai um ótimo lugar pra gente finalizar um vídeo é o canto que tem a melhor charca de agressivo olha pra cá no banco pro gordinho da charca ou vou chegar até a lua é aqui mesmo que tem a melhor charca o original é o original o original gordinho eita gordinho bom dia pra você bom dia pra todos o gordinho e essa charca aqui gordinho essa é a famosa charca pertinho pertinho essa tá quanto 42 42 temos essa aqui que é o peito de 42 42 essa aqui o peito e tem aqui aquela que é mole igual o coração de mãe essa aqui é o colchão tá derretendo olha pra aí 45 45 temos aqui a fruta de agulha 35 36 já tá acabando isso ou não 37 e temos aqui a famosa charca o feijão 34 reais olha isso aqui o feijãozinho aí tem a parede o feijão maduro aí coloca um pezinho de porco também é por isso que eu tô gordinho isso tem que parar com isso olha e aqui tem um estoque bom viu é ali tem fechado tem tudo é por isso que o original o gordinho da charca se tiver outra é imitação rapaz eu também tô ficando gordinho viu porque é bom demais comer tamo junto tem coisa melhor não é gordinho maravilha gordinho nós agradecemos a você e obrigado aqui tem o cartão tem o isônia na firma gordinho da charca o original o original cartão cartão dos truis cartão de orelhão fix tudo aceita tudo tudo só não deixa de levar então cuida vem te embora vai levar até o pode levar o até o vendedor é que o pessoal aí tá de olho em você viu dessa vez agora arruma uma namorada tá danado arrumou tá quase tá quase só falta pra atender tá agora tá difícil esse é um problema esse é um problema vai arrumar vamos arrumar um abraço pra todos valeu gordinho esse é o original gente que está sempre interagindo conosco pessoal obrigado né Samuel é isso é diferenciado né Pedro é isso é diferenciado pessoal é mais uma aventura pra você aqui da cidade de Agrestina agradecemos de coração a cada um de vocês tá que interage que contribui né você que está visualizando você já está contribuindo conosco através da sua visualização então pedimos escarecidamente deixa aquele like tá se você gostou se você não gostou também pode deixar é o dislike né isso também contribui cada clique que você dá é nos nossos vídeos contribui e o youtube né ele vai contabilizando tudo tá certo então olha aqui pessoal a feira como é aqui é bem espaçoso mesmo aqui é espaçoso verdade é grande aqui é uma pequena partícula né dessa feira ataca pelo número 996 06 62 42 06 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 que tremedeira é essa menino cuida eita gente então hoje dia 4 dias em novembro de 2022 xavier e samuel para sua tela no youtube foi muito bom estar com você aí do outro ladinho tá certo até o próximo vídeo valeu pessoal que a 1000 de mais mais isso itu ou o Bom dia, Gatão.